Bem-vindo, Touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 24 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. O universo trará amor ao seu caminho hoje, querido Touro, enquanto a lua de Capricórnio se aconchega a doce Vênus. Esse clima cósmico é perfeito para reacender a chama do seu relacionamento, sem fazer com que você pressione a dinâmica. Boas vibrações continuarão a fluir enquanto Mercúrio manda um beijo para Netuno, permitindo que você se conecte com espíritos afins. Entre em contato com sua comunidade para obter apoio, se precisar, e certifique-se de compartilhar o que está em seu coração. Você notará uma mudança quando o dia chegar ao fim quando a lua entrar em aquário, colocando você em um espaço de cabeça voltado para a carreira. Seu espírito é aguçado e indomável, e portanto, você não pode se render a nenhum tipo de controle. Não há necessidade de fazê-lo mesmo. Em vez disso, espalhe amor e felicidade entre os outros e você os receberá de volta em boas medidas. Tente adicionar algumas cores em sua vida profissional ou carrólica em preto e branco, realizando viagens curtas com seus colegas. O universo se curvará para apoiá-lo hoje, querido touro, enquanto Vênus compartilha uma doce troca com o revolucionário Urano. Essas vibrações são perfeitas para iniciar seus objetivos, tornando-o um bom momento para expressar seus desejos para o outro lado enquanto trabalha em sua agenda. Você terá a chance de se defender nas negociações comerciais quando a lua de Sagitário mandar um beijo para Saturno, pedindo que você assuma o controle de sua carreira. Você notará uma mudança mais tarde esta noite, quando a lua migrar para Capricórnio, aumentando sua intuição nos próximos dois dias. Você não está tendo isso quando seu pessoal começa a agir hoje. Apenas vá embora. Não há necessidade de dizer a eles como eles estão errados, porque eles simplesmente não entenderão. As coisas devem mudar em breve. As energias de hoje são excelentes para novas ideias e visões, principalmente relacionadas a seus amigos e objetivos futuros de felicidade, querido Touro. Os trânsitos ajudam a suavizar as arestas de sua vida de maneiras sutis, mais felizes, e uma conversa reconfortante ou inspiradora pode fazer parte disso. Como Mercúrio insistiu com Netuno, é um bom momento para fazer planos e ideias. As discussões levam a todas as direções certas, mesmo que não sejam muito estruturadas. Na verdade, os desvios envolvem a imaginação e funcionam bem para você hoje. Novas ideias e planos se saem particularmente bem e são muito criativos. Mesmo os menores gestos percorrem um longo caminho agora, então certifique-se de estender a mão. Brainstorming ou networking podem levar a ideias brilhantes ou soluções para problemas. Reunir a cooperação dos outros é relativamente fácil hoje. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Tenha uma percepção clara de sua jornada profissional, Touro. Há tanto que você pode explorar ou buscar quando Mercúrio em Capricórnio faz sestil com Netuno em peixes. Pode ser desafiador não sonhar acordado sobre com quem você poderia trabalhar, o que poderia realizar e até onde sua carreira pode levá-lo. Esse trânsito positivo pode ser exatamente o que você precisa para se sentir motivado a buscar novas oportunidades em sua jornada profissional. Tenha algum tipo de plano antes de começar a trabalhar em uma meta ou dizer sim a uma oportunidade de networking. Seja esperançoso e realista. Alguma reorganização está na agenda hoje, Touro, especialmente se você estiver se sentindo desequilibrado. Quanto mais você se concentrar nas coisas importantes e ignorar as pequenas coisas que realmente não significam muito no grande esquema das coisas, mais produtivo você se sentirá no geral. Quanto tempo você dedica ao autocuidado? O autocuidado é essencial para o seu bem-estar geral. Tire um tempo hoje para cuidar bem de si mesmo e desfrute de alguns cuidados para que você possa ver suas finanças com maior clareza, Touro. Números da sorte. Seus números da sorte para 24 de dezembro são. 6, 14, 26, 34, 8, 2. Amor diário. Você tem um coração tão terno e sensível, Touro, mesmo que às vezes não o mostre aos outros imediatamente. Você é um amante bastante romântico com um lado compassivo e empático. Essas energias começarão a se amplificar hoje e amanhã à medida que Mercúrio mental, o planeta mensageiro cósmico da mente e da comunicação, sopra lentamente beijos em um cestil para Netuno, agora localizado em sua 11ª casa solar de amizades, comunidades e namoro online. Este seria um momento mágico para ter uma conversa franca com uma paixão ou dizer a um conhecido que você o desejou secretamente por tanto tempo. Você pretende passar o dia juntos, mas precisa de ideias de como fazê-lo. Infelizmente, você envolveu muitas pessoas no planejamento do seu dia e tem muitas ideias em seu gatinho agora. Mas lembre-se sempre, muitos cozinheiros estragam o caldo. Em vez disso, encontre-se com seu parceiro no início do dia e discuta o que realmente deseja fazer juntos, todas as atividades que gostaria de realizar e peça a seu parceiro que faça o mesmo. Afinal, as ideias que vêm do seu coração são as que importam. Acumule todas as ideias que você tem e planeje seu dia. Embora você possa querer enlouquecer com ideias extravagantes, vamos hoje para a viabilidade. Opte por atividades práticas e viáveis. Embora as ideias malucas pareçam caprichosas, há uma chance de você não conseguir lançá-las. Em vez disso, opte por coisas simples que vocês possam fazer juntos para torná-lo um dia produtivo e bem gasto para vocês dois. Enquanto você está nisso, alimentar os animais é uma boa ideia hoje. No trabalho. Recentemente, você perdeu dinheiro, principalmente porque investiu imprudentemente em esquemas de enriquecimento rápido. Outra oportunidade semelhante está batendo a sua porta e é essencial que você perceba que esses esquemas podem levá-lo a sérios problemas financeiros. Você precisa racionalizar suas decisões de investimento e ouvir os especialistas, embora tenha uma grande tendência a ser influenciado por uma apresentação brilhante, embora vazia. Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho. Este é um tema relevante para se refletir hoje, pois a lua nova está em Capricórnio e na sua nona casa. Quais são as coisas que você pode fazer que lhe permitem ter uma experiência maior fazendo o que você faz? Maior no sentido de que conecta você a algo maior do que você, algo em que você acredita, algo em que tem fé. Fazer isso permite que você experimente muito mais realização e significado por meio de seu trabalho. Tantas pessoas estão insatisfeitas fazendo o que fazem, porque suas vidas espirituais e profissionais são mantidas separadas. A verdadeira espiritualidade é uma vida em que o sagrado se expressa em todos os aspectos da sua vida, inclusive no seu trabalho. Saúde O dia é mais adequado para dar um passo agressivo para melhorar sua saúde e bem-estar. Você pode participar de uma aula de exercícios extenuantes hoje ou pode começar uma dieta rigorosa, mas será capaz de manter a rotina com facilidade. Você também pode iniciar exercícios para a saúde mental, como meditação e exercícios respiratórios. Os problemas de saúde começarão a parecer menos difíceis hoje e você poderá desfrutar de um maior grau de conforto. Você pode se sentir mais obstinado do que o normal hoje, touro, mas é importante que você se afaste da política ou de filosofias rigidamente mantidas. Há uma lua nova que o encoraja a ver as coisas sob uma nova luz hoje, então tente meditar para manter sua mente aberta e receptiva. A celestita é uma pedra positiva e edificante que o ajudará a ver as coisas de uma nova perspectiva. Trabalhar com celestita o ajudará a encontrar soluções criativas para desafios e problemas. Os feijões vermelhos são saciantes e contêm fibras, vitaminas e minerais que infundem saúde ao corpo. Este é um ótimo dia para uma salada de feijão ou pimenta caseira com feijão, touro. Família e amigos Você está tornando sua vida amorosa desnecessariamente complicada. A razão é que você está se recusando a ver e reconhecer o que está bem na sua frente. Você precisa avaliar a situação com clareza e mente aberta, em seguida, tomar o curso de ação apropriado. Você terá que ver qual ação realmente produzirá resultados e quais você está realizando simplesmente guiado pelo seu ego. Até onde seus desejos podem levá-lo? Pela aparência das coisas, eu diria muito longe. A linda lua nova de hoje cai em Capricórnio e ilumina sua nona casa de culturas estrangeiras e horizontes expansivos, encorajando você a olhar o mais longe possível quando se trata de satisfazer seus desejos. Seu signo geralmente fica muito feliz em se ater ao que é testado e comprovado, mas agora você está ansioso para tentar algo novo, e alguém novo vai impressionar sua imaginação ainda mais agora do que algo um pouco mais testado e comprovado. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!